O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, a CDTAG, Douglas Sandri, esteve em Porto Alegre nesta quinta-feira para receber um veículo entregue pelo governo do Estado. A solenidade aconteceu no Palácio Piratini e contou com a participação do governador José Ivo Sartori. O veículo será destinado para o sistema de inspeção municipal, o SIM. Conforme Sandri, o serviço é muito importante para o desenvolvimento econômico de lajeado, pois possibilita que as empresas da cidade possam vender para outros municípios. Os municípios contemplados foram os que aderiram ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, o SUSAF, e ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB. A iniciativa está ligada a um convênio com a Secretaria Estadual da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, ligada à Casa Civil da Presidência da República. O prefeito de Itacoaria, Manuel Hassan de Jesus, o vice-prefeito André Brito, o secretário da Agricultura, Ruma C. Martins e a chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e responsável pelo SIM, Maria Isabel Appel, também estiveram na cerimônia. O novo veículo, o modelo Renault Sandero, será destinado para os trabalhos de avaliação e deslocamento envolvendo o SIM. A entrega do veículo e a cerimônia teve participação do Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento e Ministério do Desenvolvimento Agrário.